Pessoal, eu tenho publicado muitos vídeos, mas muitos vídeos, as visualizações são muitas, sou muito grato por isso, só falta os likes pessoal, estou a pedir para vocês melhorarem os likes, porque os likes ajudam-me a promover o meu canal pessoal, o meu canal irá crescer para o vosso like, porque quando você põe um like, aquele teu like sugere para que outra pessoa possa ver os meus vídeos, demorou? Pessoal do YouTube, beleza? Eu sou Edson Ais do Lisboa e vivo na África, em Moçambique, sejam bem-vindos ao meu canal, como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje irei falar das 5 praias mais bonitas de Moçambique, e se já gostou do tema, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos, demorou? Meias redes sociais estarão na descrição, estarão a passar aqui na tela do vídeo, e lembrei que o link do vídeo original estará na descrição, dizer que o meu canal tem um grupo lá no WhatsApp, para quem quiser interagir ou conversar comigo, é só aderir ao último link da descrição, e já está lá no grupo, e sem mais revelações pessoal, bora já ao vídeo Só que a maioria de praias localiza-se na zona sul, por exemplo, cá na minha província, a nossa praia, ou o nosso local em que nós vamos, para se distrair ou se divertir, é o Monte Cabeça de Velho, e cá na zona centro do país, de Moçambique, tem mais praia na zona sul, e na zona centro tem mais barragens, por exemplo, aqui na minha cidade tem uma barrage, que é chamada de Xicamba, E na cidade de Aurelio também, tem uma barrage, que é chamada de Corrapassa, e sem mais revelações pessoal, bora já ao vídeo 5 praias mais bonitas de Moçambique 6. Ilha de Bazaruto, primeiramente eu já ouvi muito falar de Ilha de Bazaruto, é um dos lugares turísticos mais visitados pelos gringos, além de gringos, nós moçambicanos também, quando vamos na província de Inhambane, a nossa vontade é de querer conhecer a Ilha de Bazaruto pessoal, é um local muito lindo, Uau, olha essas águas azul, uau, olha essas águas azul, uau, localiza-se aproximadamente a 80 km a sudeste da foz do Rio Sabe, província de Inhambane em Moçambique, Rio Sabe pessoal, é um dos maiores rios de cá de Moçambique, uau, que lindo, uau, umas águas azul daora, uau, uma areia branca daora, E em segundo lugar temos a Ilha de Bengueira, nunca ouvi muito falar da Ilha de Bengueira, mas é um local muito lindo, é de cá de Moçambique, eu também não conheço, apenas estou a reagir e estou a conhecer hoje pessoal, Ilha de Bengueira, é a segunda maior, não sei o que, vamos ver aí nos vídeos pessoal, Um local muito lindo, uau, olha essas águas azul, mano, olha essa aranha seu, mano, o céu parece que está a refletir o mar, com um habitante composto de florestas, savanas, lagos de água doce, ecossistema nas zonas úmidas, Muito bom, muito bom, muito lindo, muito lindo, localiza-se na província de Inhambane em Moçambique, é aquilo que eu disse pessoal, a maioria de Ilha está na província de Inhambane, Ilha de Moçambique, Ilha de Moçambique, O meu sonho é conhecer a Ilha de Moçambique pessoal, eu não conheço, apenas já viajei para alguns pontos do país, não todos, a Ilha de Moçambique encontra-se fora do norte de Moçambique, entre o canal de Moçambique e Bahia de Moçambique, Uau, que bela vista, mano, um local muito lindo para visitar, muito lindo mesmo, somente 3 quilômetros de comprimento e 500 metros em sua ascensão mais ampla, esta ilha é seu explorar sem a preocupação de ficar, parte da ilha está viva com uma comunidade pescadora, enquanto a outra parte é uma pequena cidade fantasma localizada na província de Inhambane em Moçambique, Vamos para a Praia do Tofu, Praia do Tofu, já ouvi também falar muito dessa praia, Tofu é uma pequena cidade de praia, do 7 quilômetros a leste de Inhambane, onde você vai encontrar trechos de praias de classe mundial, Mano, Inhambane também é uma das províncias mais turísticas de Moçambique, é uma das províncias que está na costa, acho isso pessoal, tem Inhambane, Nampula, Cabo Delegado, Minhaça, Apenas essas regiões que estão na costa do país em que podemos encontrar coisas maravilhosas, é um paraíso para os banhistas e aqueles que estão procurando apenas um lugar perfeito para relaxar com certeza uma das praias mais bonitas de Moçambique para férias, Eu também gostaria de visitar um dia se tiver umas condições boas, quando eu tiver meus filhos, sei lá, estiver a trabalhar, Arquipelago das Caribas, o arquipelago das Caribas, até na escola se estuda isso, na escola mesmo, nos livros, vem o arquipelago das Caribas, um dos locais também turístico muito visitado pelo escringo, Um local muito bonito, pessoal, muito bonito mesmo, e se quem quiser vir visitar Moçambique ou ir para Inhambane sem passar desse local e voltar para o Brasil dizer que eu fui em Inhambane, Se a pessoa conhecer bem o Inhambane é de dizer que, ah, também quero ver pelo menos a foto da Praia do Tofu ou o arquipelago das Caribas ou Ilha do Bazaruto, pessoal. O Mago Azul da Hora, eu não sabia que cá em Moçambique também temos barcos ou navios, conhecido como um dos lugares mais selvagens do planeta. Vaniz Island, oferece 10 km de praias desertos no qual poderá desplotar localizada na província de Cabo Delgado, em Moçambique. Essa está em Cabo Delgado, pessoal, o arquipelago das Caribas, mas o nome não é estranho, é Sago Azul, mano. Parece que é o céu na terra, mano. E aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Gostou? Inscreva-se, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. E, pessoal, tchau, até o próximo vídeo, velho.